Eu te conheci, sim, um dia me matava Um barulho me deu morrer, quem cê sabe o que fazer Agora tô gostando e não sei como te dizer Por isso eu fiz essa canção que é pra te fazer entender Um dia apesar de tudo e todas ainda prefiro você mesmo Me ignorando às vezes, se eu consigo entender Sei que não acredita em mim, diz que ama é tudo igual Vou te fazer pensar pra frente, vou provar que é real Na sua cabeça eu não presto, eu não sou santo Eu confesso que o que eu quero é você E não tô nem aí pro resto Eu vou te fazer se apaixonar por mim Ouvi você dizer que vai até o fim Comigo e que não se arrependeu de confiar E de mãos dadas vou mandar e pro resto não vai ligar A nossa idade não importa o que interessa ao coração Quando te vi na minha frente eu fiquei sem reação Baixinha linda eu te quero e o meu sonho é Pra me beijar de ver ficar na pontinha do pé Eu vou te fazer se apaixonar por mim Ouvi você dizer que vai até o fim Comigo e que não se arrependeu de confiar E de mãos dadas vou mandar e pro resto não vai ligar A nossa idade não importa o que interessa ao coração Quando te vi na minha frente eu fiquei sem reação Baixinha linda eu te quero e o meu sonho é Pra me beijar de ver ficar na pontinha do pé Um dia apesar de tudo e todas ainda prefiro você mesmo Me ignorando as vezes E se eu consigo entender sei que não acredita em mim E diz que eu não é tudo igual Vou te fazer pensar pra frente Vou provar que é real Na sua cabeça eu não presto Não sou santo Eu confesso que o que eu quero é você E não tô nem aí pro resto Eu vou te fazer se apaixonar por mim Ouvi você dizer que vai até o fim Comigo e que não se arrependeu de confiar E de mãos dadas vou mandar e pro resto não vai ligar A nossa idade não importa o que interessa ao coração Quando te vi na minha frente eu fiquei sem reação Baixinha linda eu te quero e o meu sonho é Pra me beijar de ver ficar na pontinha do pé A nossa idade não vai ligar por mim Não vai ligar de ver ficar na pontinha do pé Tchau.